Alô, mais carnaval! Essa é a Juliana Pagundi Esse é o Guto Intérprete Nós somos os intérpretes oficiais da Acadêmicos do Sossego E esse é o nosso sâmbito carnaval de 2019 Alô, Sossego! Vamos juntos, meu povo! Ops-tsa! Salve! Vambora! Oh, meu Deus, piedade de nós Oh, meu Deus, piedade de nós Com seu amor azul, sossego A paz entre as religiões Oh, meu Deus, piedade de nós Oh, meu Deus, piedade de nós Com seu amor azul, sossego A paz entre as religiões O céu aberto ao som da lira Corações, linda alvorada Meu nome Jesus, porque não santo também Bom Deus, porque o ódio no planeta azul Se crentizou a Deus no sangue a mesma cor Na mesquita, no templo, no terreiro O mesmo sentimento de aliança A morte em teu nome é uma contradição A morte em teu nome é uma contradição Anjo Anjo no tribunal da fé Só ganância e poder Eis aí o livre-arbítrio De pessoa sem ternura Na escolha entre o bem e o mal Anjo no tribunal da fé Só ganância e poder Eis aí o livre-arbítrio De pessoa sem ternura Na escolha entre o bem e o mal Santo Deus, Santo Deus A justiça da terra ou do céu No cálice da fé a intolerância O vinho tinto amargo de sangue Qual o caminho, meu Pai? Vinho milagreiro, solidário ao irmão Santo popular, Jesus mal verde Teu nome hoje, Maria A esperança de um mundo melhor Ó meu Deus, ó meu Deus Fiedade de nós Ó meu Deus, piedade de nós Com seu amor azul Sossego A paz entre as religiões Ó meu Deus Ó meu Deus, piedade de nós Ó meu Deus, piedade de nós Com seu amor azul Sossego A paz entre as religiões Valeu, mais caramba Até dentro do sujeito Sim Amém